O Aestro Júnior vai começar o jogo, autoriza, Mohamed tá aqui, bola rolando, está valendo Buscando o Gabriel Jesus, aí domina o Gabriel Jesus, tem o craque do Manchester City, tem a boa jogada Boa bola pro Firmino, pro cobertura, gol do Brasil Brasil Daniel Jesus chegou, coli e fez o corte, aí Daniel Alves tentou levantamento, Firmino deixou, agora fica no coutinho Sai bem o goleiro, tá jogando a seleção brasileira, Daniel Alves, aí o capitão do Brasil, que corte do Daniel Progou pro Firmino É, de Ediu, Gana Gueye, Gana Gueye, daí, futebol na Globo, aqui a emoção Boa bola pro Firmino, Firmino, vai pra liga de fundo, Jesus pedindo, Neymar se apresenta, ele tocou no meio, boa bola pro Neymar Tô pro Mané, aí o Sadio Mané, o craque do Liverpool, botou na frente, pé esquerdo, Ederson Trouxe pro pé direito o Coutinho, jogada que ele gosta muito de fazer, boa bola pro Neymar, saiu do impedimento, não saiu não Não é no padrão que você tá acostumado nas transmissões da vida Aí o Mané, lindo lance do Mané, caiu, e é penalti O Mané descolou a jogada, que se espera de um jogador acima da média E o Marquinhos é o primeiro a ser punido com 44 minutos Ederson tá no meio do gol, de Ediu, partiu, bateu Gol de Senegal De pênalti, Ediu empata o jogo no estádio nacional Vai Luiz, Felipe Coutinho tentou a jogada pro Firmino, Neymar passou pedido pro Neymar Defendeu o domingo Minutos quase 5 do segundo tempo Casemiro tentou o passe, olha o que o Casemiro tentou, o gol Na direita, Gabriel, Jesus, Coutinho, Jesus passou, linda a bola pro Gabriel Tirou do goleiro, a bola vai ficar com o Firmino, mas saiu pela linha de fundo O Gabriel reclama de pênalti E aí Daniel, Neymar, é falta pro Brasil Quem sabe um gol de falta, vai Neymar, com fé no pé A bola passa sobre o gol E o Gomi tá desesperado, rapaz, o Sané passa orientação pra cá, orientação pra lá Futebol na Globo, aqui a emoção Outra vez o Alexandre Boa bola pro Cebolinha Futebol na Globo, aqui a emoção Vamos lá, Daniel Alves, vamos lá esse jogo Daniel Tantou, cruzando pro Neymar Dominou, bateu pro gol Agora subiu e saiu Capricho, Neymar, com fé no pé Bateu, segura o goleiro Não pegou legal, pegou fraco